Eu gosto muito de você Chegar é tudo Sinto gosto do teu beijo É muito mais do que desejo E dá vontade de ficar Teu olhar é forte como água do mar E me dá todo sentido pra viver E cremar Quero ser feliz também E me dá todo sentido pra viver E cremar Só para tudo viver E me dá todo sentido pra 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 viver E me dá todo sentido Que viado